Eu tinha que dar canal de espaço, só que a preocupação de que o blog, ele tem que abrir espaço para as pessoas dar opinião. E o medo de que essas opiniões não fossem favoráveis. Agora, só que eu acho que eles erraram na mão, sinceramente, irmão. Eu não posso imaginar, e esse é um fato, meu modo de ver, que teria, tem base para ter repercussão nacional. Um órgão de mídia entrar na justiça com um pedido de liminar, proibindo que eu faça comentários com relação ao órgão de mídia. Isso é inacreditável. Numa época em que se luta dos órgãos de imprensa, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de opinião e tudo, um órgão me cerceou, porque o pedido dele ao juiz é que eu fique proibido, entre outros pedidos, além de uma indenização de 400 salários mínimos, por comentários emitidos por terceiros no meu blog, que na verdade são comentários, Erval, até fortes, mas não são agressivos, sob o ponto de vista, não faz acusações sem prova. Só diz, ó, o jornal tem muitas coisas que saem nele que não é verdade. Isso é uma questão de opinião. É opinião de cada um, né? É isso, você pode ter uma opinião a respeito da sua verdade. Mesmo que a opinião seja anônima, não tem justificativa. Você querer calar essa opinião em um blog, na verdade, é perceber que a rede blog, e aí não é só o meu blog, na verdade, é um conjunto de blogs que é muito diverso em termos de opinião, de interesses, e eu posso até dizer de valores, por exemplo, mas é um espaço novo, onde você aprende muito. O maior aprendizado que eu tenho no blog, é por isso que eu gasto tanto tempo na minha vida nele, porque ele tem me trazido aprendizado novo, é que eu aprendi a rever com opiniões, a apanhar, a mexer com alguma incerteza. Se eu colocar dessa forma, eu acho, a impressão que eu tenho é que o jornal admite que a rede está tão forte ou mais forte do que ele, ou o melhor está incomodando. Você imagina, pedir a indenização minha, de um trabalhador que vive do seu salário de aproximadamente 200 mil reais, é uma indenização que seria paga por um grupo Folha de São Paulo, Estadão, por algum... Eu acho que estão valorizando demais o blog. Tem um ditado que diz que ninguém atira pedra em árvore, que não dá fruto. E eu estou começando a acreditar nisso. É, tem que...